A empresa responsável pela gestão de água e saneamento diz ter constatado que a Câmara Municipal da Praia retomou a lixeira municipal que tinha sido desativada desde o ano de 2020. Considera que tal ação é vista como um crime ambiental. Assim sendo, assenta-se que a Câmara Municipal da Praia deve imediatamente suspender a deposição de resíduos na ex-lixeira municipal, recolher e transportar os resíduos já depositados para o aterro sanitário de Santiago e todo o resíduo recolhido no município deve ser, de hora avante, depositado no aterro sanitário de Santiago. A mesma diz que está à espera que a Liridade preste esclarecimentos sobre este caso, onde diz desconhecer os motivos da retoma do uso do espaço. Comunicamos oficialmente à Câmara do nosso posicionamento e evidentemente que esperamos ter a devida argumentação da parte da Câmara. De qualquer maneira e do todo, consideramos um crime ambiental gravíssimo repor, retomar a deposição de um lixo, dos resíduos, num espaço onde foi gasto cerca de 47 milhões de escudos, que foi devidamente tratado, vedado, fechado, numa questão de preservação ambiental. Fez referência que a ex-lixeira municipal está localizada bem ao lado de um espaço universitário, pelo que não transmite segurança para a saúde pública. Perante esta posição da empresa, entramos em contato com a Liridade da Praia para esclarecimentos. No entanto, até o fecho desta reportagem, não obtivemos um parecer da mesma. Diz a agência que tem promovido o encerramento de várias lixeiras municipais e a construção de aterros controlados, adiantando que está em curso estudos para a construção de centros de tratamento de resíduos. a Liridade da Praia para a construção de tratamento de processos. Obrigado.